Na primeira parte da biografia da Rita Lee, falamos sobre sua passagem nos Mutantes e sua carreira junto com a banda Tutti Frutti, que por sinal rendeu um dos melhores álbuns nacionais já produzidos, o Fruto Proibido de 1975. Agora chegamos no final desse período e a década de 80 rendeu vários sucessos da Ruiva, e que vamos falar exatamente sobre eles agora nesta parte 2 dessa saga da história da Rita Lee, aqui no canal Flog Rock. Saudações galera, aqui quem fala é Pablo Sato, e antes de mais nada quero dar dois recados bem rápidos e indolor, então tenha paciência. O primeiro é que esse vídeo é a segunda parte da biografia da Rita Lee, então caso não viu a parte 1, eu recomendo muito você assistir, pode ser antes ou depois desse vídeo, mas seria legal você acompanhar a história toda. Bom, e o segundo aviso é o clichê de sempre, é sobre a sua inscrição neste canal para não perder os próximos vídeos, caso você ainda não se inscreveu, peço a sua confiança. Isso incentiva cada vez mais a gente a continuar com este projeto. Bom, agora sim, né? Recados dados, bora começar. A gente faz amor por telepatia Em meados de 1978, conforme dito na primeira parte desta biografia, Rita Lee desfez sua parceria com a banda Tutti Frutti, Onde rendeu ótimos discos como o Fruto Proibido, um disco sensacional, considerado indispensável para quem curte o rock brazuca, mas a Rita não iria parar por aí, mais sucessos estava por vir. Agora, oficialmente, iniciando sua carreira solo com seu marido, o guitarrista Roberto de Carvalho, A dupla assinou contrato com a gravadora Som Livre e foi um baita acerto na carreira deles, Pois é uma gravadora criada pela Rede Globo de Televisão, em uma época em que eles utilizavam artistas de seu catálogo para usar as músicas nas suas telenovelas. E naquela época e por muito tempo, suas músicas iriam tocar em várias telenovelas da Rede Globo. E tocar em uma novela era sinônimo de reconhecimento e sucesso. Fora as participações em programas de auditórios e ter os discos distribuídos pela gigante E-Mine. Então, com seu nome em alta, juntando várias ideias e algumas sobras lapidadas e reformuladas, Em 1979 é lançado o álbum Rita Lee, com a capa mais icônica da ruiva, E apelidado pelo maior sucesso que o disco trouxe, que é Mania de Você. E você me dá água na boca Composta pelo casal, já foi dito por ambos que é a música predileta deles, de toda a carreira. E não é pra tanto, é uma baita canção de amor. De tanto imaginar louco Outra música romântica, na minha opinião, a melhor do disco é a Doce Vampiro, Pois, além da letra ser muito boa, ela tem um instrumental e melodias incríveis. Outra música que teve destaque foi a Chega Mais, que inicia o disco de forma bem animada. Outra música que quero destacar também, que encerra o disco de forma genial, é Arrombou a Festa nº 2. É uma continuação e uma resposta da repercussão que gerou a música original Arrombou a Festa. Composta novamente junto com Paulo Coelho, essa música é incrível. Vale muito a pena você escutar as duas músicas, onde a Rita faz uma crítica ao cenário musical da época. E imagine se fosse nos dias atuais, hein? Como seria essa crítica? E de quem ela falaria de uma possível Arrombou a Festa 3? O disco da Rita Lee, que todo mundo chama de Mania de Você pelos motivos já explicados, mostra uma transição do rock para uma pegada mais discoteca. Apostando em guitarras acústicas e em músicas românticas para a divulgação do álbum, como Mania de Você e Doce Vampiro. Mas ainda mantendo a pegada rock em Chega Mais, Eulvira Pagã e Arrombou a Festa nº 2. Esse disco teve estimativas que vendeu mais de 500 mil cópias e virou um sucesso definitivo. E não seria estranho alguém categorizar como o melhor álbum da carreira da Rita Lee. Com o sucesso do disco apelidado de Mania de Você, Rita e Roberto de Carvalho investiram mais ainda na mesma sonoridade. E já no ano seguinte, em setembro de 1980, lançou outro sucesso nomeado como Rita Lee. O disco ganhou o apelido de Lança Perfume, que é a música mais famosa do disco e que introduz a bolachona. Lança Perfume apostou em mais pianos acompanhados por um baixo puxado mais para o funk, sem contar as geniais letras feitas pelo casal. E a faixa título, que praticamente dá nome ao disco, é um exemplo perfeito disso. Outra música que teve destaque e que bate de frente com Lança Perfume é a Baila Comigo, que fez muito sucesso na época. E também até os dias de hoje, né? Vale destacar também a balada Shangri-La, muito boa para o sinal. Com pegadas de soul e jazz, a música Nem Luxo, Nem Lixo, traz uma letra crítica com várias metáforas e merece muito a sua atenção. E pra quem acreditava que Rita Lee largou o rock, ela encerra o disco de forma surpreendente com a música O Rameu, que ao vivo fica melhor ainda. O sucesso foi tão grande que alcançou o cenário internacional com os principais singles, sendo executados na Europa e na América do Norte. Ela conseguiu atingir as paradas de sucesso da França e teve seu nome bem relacionado nos demais países. E na boa, em 1980, em uma brasileira, conquistar esses cenários é algo de ter muito orgulho, principalmente em uma época com uma concorrência e qualidade muito acirrada. Segundo o jornal Daily Mirror, publicado em 1988, lançou uma nota relembrando e revelando que graças ao lançamento de Lança Perfume, Rita Lee tinha se tornado a cantora favorita do Príncipe Charles. Na época, obviamente, era herdeiro do trono britânico. E só um detalhe a mais nesse lançamento. Rita Lee também lançou esse disco em plena ditadura militar, passando pela malha fina do sistema de censura. Além do nome da música fazer alusão a um narcótico, a premissa dessa música é completamente ousada, com trechos como Me aqueça, me vira de ponta cabeça, me faz de gata e sapato, me deixa de quatro no ato, me enche de amor, que são repetidas várias vezes até a surpresa do refrão. Lança Perfume vendeu mais de 800 mil cópias logo nos primeiros anos de lançamento, quase o dobro de seu antecessor, que também é bom. E novamente, não acharia estranho alguém categorizar como o melhor álbum da carreira de Rita Lee. Ainda em torneio de divulgação do disco Lança Perfume, que já estava fazendo suas últimas apresentações e grávida de seu terceiro filho, Rita Lee e Roberto de Carvalho começaram as gravações do próximo disco, que foi lançado no final do ano de 1981, intitulado Saúde. E o seu grande sucesso é a música que abre o disco e que também dá nome ao próprio álbum. Me cansei de Lero Lero, dá licença, mas eu vou sair do cero. É o trecho inicial da música Saúde. Já mostra em pouco tempo que, de fato, estamos presenciando um novo grande hit, assim como a música Mutante, que fez sucesso por igual. Mutante se tornou uma das músicas prediletas dos fãs, e não é à toa. Outro sucesso do disco é a música Banho de Espuma, essa em uma pegada um pouco mais alegre e, ao mesmo tempo, romântica. Sendo tocadas até em marchinhas de carnaval. E outro destaque que vale a pena mencionar é a música Favorita, cantada por Roberto de Carvalho, que quase foi censurada pela ditadura militar, por causa do trecho Me Sinto Dentro do Túnel do Amor. Essa música Rita Lee foi pessoalmente convencer a Solange da censura. Ela era a carimbadora maluca da vez, né? Em sua defesa, Rita Lee disse que o trecho foi inspirado na música Tunnel of Love, de Doris Day, que, por coincidência, Solange era fã. E foi convencida de liberar essa música. Saúde recebeu ótimas críticas, porém, teve alguns que reclamaram levemente, pois foi utilizado bateria eletrônica em algumas canções. E também, praticamente, esses mesmos que criticaram esse fato disseram que era o disco mais pop do casal. Por ter sido lançado um pouco depois que lança perfume que ainda estava colhendo os frutos do sucesso e sendo tocadas nas rádios, o disco Saúde vendeu menos comparado ao seu antecessor. Mas, mesmo assim, vendeu bem. Em torno de 350 mil a 400 mil cópias. O escurinho do cinema Chupando drops de anis No ano seguinte, em 1982, Rita e Roberto gravaram uma coletânea em espanhol chamado Baila Comigo, que seria lançado no ano seguinte. Após as gravações deram início a mais um disco de inéditas. Através da gravadora global Som Livre, no final de 1982, é lançado o álbum Rita Lee e Roberto de Carvalho, que, por tradição, foi apelidado pela música de maior sucesso do disco, que, no caso, foi Flagra. Flagra foi um sucesso, se tornando um dos grandes hinos de Rita Lee e foi tema de abertura da telenovela global Final Feliz, que foi encomendado pela própria emissora. Aí você junta uma ótima canção com a divulgação de uma novela, claro que seria sucesso instantâneo. Outro grande sucesso do disco foi também outra música encomendada pela Globo, que foi A Cor de Rosa Choque, que virou tema do programa TV Mulher. Segundo Rita Lee, contado em sua autobiografia, os responsáveis pelo programa pediram uma música que expressasse o universo feminino com conhecimento de causa. O hino definitivo das fêmeas planetárias, com sotaque brazoquês, foi as palavras da própria rainha. Outra canção que vale o destaque aqui é a Brasil com S, uma música em homenagem ao Brasil, sim, ao país Brasil, muito linda, e que teve a participação ilustre de João Gilberto, que, por sinal, eles escreveram essa música pensando no próprio João Gilberto. Uma união perfeita da letra de Rita e Roberto com a voz e violão do mestre da Bossa Nova. A gente fez pensando nele mesmo, sabe? E daí eu nem acreditava, porque de repente eu falei, poxa, eu não posso dar uma de tiete, quer dizer, guru, mestre, gênio, tudo, de repente eu convidar, chegar e falar assim, fiz uma música para você, que, né, então eu sou time da beça. Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S. E encerrando os destaques, nada melhor que a música Barata Tonta, uma letra romântica, bem humorada e com uma pegada animada. Me faz um grasejo, eu me desmancho toda. O disco Rita Lee e Roberto de Carvalho, apelidado de Flagra, que agora o Roberto aparece na capa do disco, antes aparecia na contracapa, foi um sucesso incalculável, chegando nos mesmos números, ou até mesmo maior que o sucesso de Lança Perfume. Bom, não preciso nem dizer que nesse ponto eles estavam vivendo o auge de sua carreira. Após o sucesso de Flagra, onde rendeu um especial exibido na Rede Globo, chamado O Circo, contou com as participações do Roupa Nova no ano de 1982. Nesse tempo, Lee começou a tomar bebidas alcoólicas após a morte de seu pai, Charles, sendo internada no centro de reabilitação. Com a barra pesada que estava passando, Rita Lee resolveu entrar em estúdio para as gravações de um novo disco, juntamente com Roberto de Carvalho, partindo para Los Angeles para iniciar o projeto. E foi assim, no ano seguinte, em 1983, é lançado o álbum Bombom, com as participações do baixista Mike e do guitarrista Steve, ambos da banda Toto. O novo trabalho traz um dos maiores sucessos, a música gerada a partir de um ataque de ciúmes, a Desculpe o Aue. Desculpe o Aue Eu não queria magoar você Em uma pegada a mais, New Wave, temos outro sucesso, a música On The Rocks, com uma vibe bem dançante. E temos duas canções que foram praticamente responsáveis pelo disco receber restrição de idade. E nas primeiras tiragens da bolacha, ter o nome Riscado. São as músicas Arrombou o Cofre. Basicamente, é a música Arrombou a Festa, só que com uma letra modificada, tratando dos escândalos do político Paulo Maluf, que na época era deputado federal. E a outra música censurada foi A Degustação. Segundo a Rita Dee, é um hino à escatologia infantil. Recomendo muito você escutar essa música, de preferência de estômago vazio. É muito bizarra. Apesar do grande sucesso de Desculpe, Uauê e On The Rocks, o disco recebeu algumas críticas isoladas, mas essas críticas teve seu destaque. E sem contar a censura que o disco teve nas primeiras tiragens, e o mau divulgamento pela própria gravadora, por conta da restrição de idade. O primeiro disco da Rita Lee que teve esse tipo de fato. Mas, talvez esses fatos e os poucos shows de divulgação do trabalho podem responder o porquê desse disco não ter vendido muito bem, comparado com os sucessos anteriores. Mas, mesmo assim, outras duas músicas foram escolhidas para ser tema de novela. Foram as canções Raio X para a novela Champagne, e a música Bobos da Corte para a novela Partido Alto. E, na minha opinião, essa música é muito boa. Rita e Roberto resolveram dar uma pequena pausa após o lançamento de Bombom, o que explica em não ter muitos shows de divulgação. Talvez, para Rita se recuperar de seu recente luto, ou descansar sua imagem, que teve muita exposição durante os anos anteriores, ou dar um tempo a si mesma. Estamos no ano de 1985, e a pausa de Rita Lee e o hype do grande festival que estava por vir, chamado Rock in Rio, especularam onde estava a rainha do rock brazuca. Havia boatos que Rita estava com leucemia, sendo o real motivo de sua pausa. Isso foi potencializado ainda mais quando ela voltou para os palcos de maneira triunfal na fatídica primeira edição do Rock in Rio, em 1985. Mesmo fazendo uma apresentação memorável, muitos acreditavam nessa ladainha, pois ela apareceu mais magra e também começaram os boatos que estava de peruca. Já sobre o Rock in Rio anos mais tarde, quando começou a ter outras edições do evento, e que especulava sua participação, Rita relatou que odiou em ter participado do Rock in Rio de 1985. Ela postou em seu blog sobre o festival com as seguintes palavras, Não me convidaram para essa festa chata. Sou persona non grata. Odiei ter participado do Rock in Rio de 1985. A cantora já havia declarado em entrevista à revista Isto É, que a participação da primeira edição do festival foi uma burrada. Rita disse que teve sua guitarra roubada, e que os brasileiros foram tratados feito lixo, e que as atrações estrangeiras tiveram os melhores horários de ensaios e apresentações, e que ela poderia ter cobrado um cachê maior. E sim, as reclamações de Anitta, que teve recentemente na edição de 2022, faz jus a que Rita Lee já falava desde a primeira edição. Queira você ou não. Além desses rumores sobre a leucemia e as reclamações pós apresentação no Rock in Rio, Rita era mal vista por boa parte dos críticos musicais da época. Segundo a cantora, isso resultava do machismo persistente na cena do Rock. Roberto de Carvalho, que trabalhava com a Rita desde os anos 70, era visto por muitos críticos como um empecilho para sua volta triunfante ao Rock. Segundo a cantora, essas dificuldades motivaram a gravação de um novo álbum, que, para confrontar os críticos de Roberto, foi intitulado como Rita e Roberto. O disco foi apelidado com a sua faixa introdutória a excelente vírus do amor. Apelido que Rita deu para o vírus do HIV, que infelizmente estava se proliferando naquela época. Outro sucesso agora em uma pegada bem mais misteriosa, temos a música Vítima. Essa, em homenagem ao cineasta Alfred Hitchcock, sendo baseada no filme Janela Indiscreta. Outro detalhe sobre a música Vítima é que, dez anos depois, em 1995, ela foi tema da novela A Próxima Vítima. A música se encaixou perfeitamente ao tema da telenovela, que foi um grande sucesso na Globo e, claro, também ajudou a divulgar ainda mais essa música. Vítima da sua janela indiscreta. Vale destacar também a música Yeah Yeah Yeah. Essa com uma pegada bem mais animada e, em alguns momentos, meio rockabilly. Muito boa. E vale a pena citar a última música do disco, a Não Titia, que é uma resposta para os fofoqueiros que diziam que Rita estava com leucemia. Rita! Rita, é verdade que você está com leucemia? Tia! Não titia, eu não vou com leucemia! Não titia, eu não vou com leucemia! O disco Rita e Roberto, ou mais conhecido como Vírus do Amor, foi uma volta triunfal às atividades e lançando o projeto de inéditas, já que, durante a sua pausa, foi lançada uma coletânea chamada O Brilho do Encontro Rita Lee e Erasmo Carlos, que continha alguns sucessos de Rita e Erasmo Carlos. E, na faixa Minha Fama de Mal, os dois compartilham os vocais principais. Com o lançamento de Vírus do Amor, rendeu mais um especial da Rede Globo, tendo a direção de Jorge Fernando. Tendo problemas com o alcoolismo, a cantora Rita Lee começou a compor novas canções para um novo trabalho de estúdio. Agora, na gravadora AMI, com produção de Roberto de Carvalho, em 1987 é lançado o álbum Flirt Fatal, que, anos mais tarde, em sua autobiografia, Rita diz não se lembrar das gravações desse disco. Em uma pegada bem mais pop e em New Wave, o disco tem como destaque a sua própria faixa título, que é um rock bem animado. A música buana faz jus ao estilo pop e adotado, que é predominante no disco. E não adianta-se, não importa o estilo. Se tem Rita Lee, o negócio fica bom. Outra música que vale o destaque é a Pega Rapaz. Na época do lançamento do disco, foi uma das mais tocadas. O álbum rendeu críticas duríssimas, o que irritou Rita Lee, que deixou de ceder entrevistas e nutrir um ódio aos críticos. Mesmo com as críticas e a recusa de dar entrevistas, Rita e Roberto divulgaram o disco em vários programas da televisão, como o Show da Xuxa, Globo de Ouro, Cassino do Chacrinha. Estima-se que na época vendeu mais de 100 mil cópias. E, já emendando nesse mesmo capítulo, já que não temos muitos detalhes, em 1988, no ano seguinte, é lançado o álbum Zona Zen. Talvez a carência de informações deste álbum pode ser pelo fato de ter a pior recepção e vendagens. Mas isso não quer dizer que o disco é ruim, muito pelo contrário. Ele só não é tão lembrado, pois não teve uma música que despontou nas paradas de sucesso. E também os outros trabalhos consagrados foram muito fora de série. Então, com base em nenhuma informação de desempenho das músicas de Zona Zen, vou destacar aquelas que eu mais gostei, como, por exemplo, a música Cruella Cruel, talvez inspirada na vilã de 101 Dálmatas. Livre Outra Vez é uma música leve no violão, que se encaixa perfeitamente em um luau muito boa, e, na minha opinião, muito subestimada e uma das melhores do disco. A faixa introdutória Nunca Fui Santa é praticamente uma autobiografia da cantora. E, como de costume, destaque também para a faixa título, Zona Zen, não é uma das minhas favoritas, mas essa é mais lembrada quando se fala deste álbum. Basicamente, o disco Zona Zen encerrou os anos 80 da Rita Lee e Roberto. A dupla ainda lançaria um novo álbum no ano de 1990, antes de sua separação profissional com Roberto. Mas, sobre esse disco, que por sinal tem uma das melhores músicas de sua carreira, será papo para um próximo vídeo. Então, te aguardo até lá. Então é isso. Essa foi a segunda parte da biografia de Rita Lee no canal Frog Rock. Siga a gente em nossas redes sociais. Lá avisamos quando sair vídeo novo. Considere também se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E deixe seu like para fortalecer nosso engajamento. E, assim, incentiva a gente a continuar com este projeto. Dúvidas, observações e sugestões nos comentários. Compartilhe este vídeo para espalhar a santa palavra da Rita Lee. Se você chegou até aqui, peço muito obrigado. Até logo, falou e tchau. Tudo o que não vai doer se um dia ou roubar O seu anel de brilhante tchau, tchau, tchau Afinal de contas, tem meu coração na... O seu anel de brilhante tchau, 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 tchau Aplausos 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 Aplausos